Música O agronegócio impulsiona a economia brasileira e representa 25% do PIB nacional. É do campo que provém 48% das exportações totais do Brasil. As lavouras são um lastro que garante ao país vislumbrar sempre a superação econômica. O Mato Grosso desponta como líder quebrando recordes a cada ano, sendo responsável por mais de 25% dos grãos produzidos no Brasil. É neste cenário que surge a Coacem, sediada em Sorriso, no coração de Mato Grosso, cidade jovem, conhecida como a capital nacional do agronegócio, por produzir mais de 600 mil hectares de área plantada com soja. A cooperativa agropecuária e industrial celeiro do norte, Coacem, surgiu em 2005. E hoje, um grupo de 53 famílias são responsáveis por mais de 30% da produção do município de Sorriso, considerado o maior produtor de soja do mundo. A Coacem cultiva em mais de 235 mil hectares, 760 mil toneladas de soja. A produção de milho ultrapassa 1 milhão de toneladas em mais de 180 mil hectares. O plantio de feijão também está no foco dos cooperados. O grão é produzido em mais de 20 mil hectares, sendo que mais de 5 mil hectares já contam com a irrigação pelo sistema de pivô central. Nesta semana em que se comemora o dia do cooperativismo, nossa equipe visitou a Coacem e fomos recebidos pelo presidente Evandro Lermen. Eu estou há oito anos mais envolvido na nossa cooperativa, e ao longo desses anos a gente presenciou várias situações, entendeu mais o que é uma cooperativa na prática, entendeu também das regras do cooperativismo. Eu entendo que cooperativa é a união de pessoas, em prol de uma solução em comum, que teria origem num problema ou numa oportunidade. Mas é a união de pessoas. A união de pessoas, indiferente do sistema, tem que ser organizada, e tem que ter metas muito claras e regras muito claras. E na gestão de problemas, na gestão de oportunidades, organizando a compra, organizando a venda, os treinamentos e tudo mais. E a forma de unir é uma aprendizagem. A Coacem hoje é muito conhecida pela sua gestão eficaz e é gerida pelos próprios cooperados. Onde os cooperados fazem parte dela, desde o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, mas também na diretoria executiva, nos comitês de compra, venda, pesquisa. Isso faz com que a presença do cooperado seja muito grande e bem representativa. Essa representatividade leva a uma visão de produtor dentro da gestão. E isso é importante. A gente tenta fazer uma ciclagem. Cada ano, cada dois anos, há a oportunidade de se substituir algumas pessoas que contribuíram ou que já acreditam que devam sair para abrir espaço para outras pessoas e trazendo novas ideias dos nossos próprios cooperados. A própria Coacem, ela se diferencia pelo sistema administrativo. Ela não margeia em cima das operações, não é, Adolfo? Não, não. Nós não temos margeamento. Isso foi já lá na premissa inicial de que margeamento para quê? Para criar uma expectativa de lucro? Não. Tem custo. Por que que tem? De onde ele vem? Para que que ele está ali? Tem que ser entendido. Lógico que no começo isso era muito claro. Hoje ela é muito grande. Mas ainda tem formas de você entender por que que ela tem determinados custos. Se explica isso para os órgãos competentes internos. Leva-se para uma assembleia. A assembleia faz um novo debate e aprova um orçamento que a gente, em sendo aprovado, a gente arrecada valores necessários para tocar a cooperativa durante o ano. E as margens são zeradas. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio.